Boa tarde, Sra. Presidente do exercício, Srs. Vereadores, Srs. Presidente da Câmara, Srs. e Sras. Deputados. Acompanhamos a recomendação do Bloco de Esquerda sobre o combate à pobreza energética, sendo este um tema que gostaríamos de ver mais vezes nas preocupações de todos. Sabemos que é realmente urgente investir no aumento da eficiência energética e na melhoria dos comportamentos energéticos dos equipamentos e dos agentes intervinentes na produção, distribuição e consumo final de energia em Portugal. E a Câmara Municipal de Lisboa, como interveniente ativo, deve também ter esta urgência e preocupação no estabelecimento de uma política de reabilitação e de habitação municipal que enquadra esta questão de forma mais abrangente. Por exemplo, para além do isolamento térmico e sonoro do Parque Habitacional Municipal, que são urgentes, medidas como a microgeração e equipamentos municipais, preparando as infraestruturas reabilitadas ou edificadas para o efeito, aliada à criação de um programa municipal específico para esse fim, seriam bem-vindas. Outro exemplo é a criação de programas de incentivos à criação de cooperativas locais de produção de energia a partir de fontes de energia renovável de baixo impacto ambiental. Este tipo de medidas, para além de serem ambientalmente inteligentes, podem contribuir para aminorar bastante o problema da pobreza energética em Lisboa. e voltaremos a este assunto. Obrigada. 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 Obrigada.